As livrarias viraram, assim, praças, né? É a praça, é o lugar onde você vai passear, é o lugar onde você vai se atualizar, né? Se conectar. A primeira temporada passou no ano passado e não atraiu muita atenção por aqui. Mesmo assim, ela é uma das indicadas a melhor série dramática no prêmio M. Eu quero enganar você e essa é a fila de uma agência bancária. Eu quero me enganar e sejam bem-vindos à minha quadra de squash. Ao ateliê de uma senhora que trabalha só com pedra sabão. Tem uma frase no final da peça que, em alguma medida, sintetiza tudo isso, que é não é porque o mundo acabou que a gente vai parar de viver. Eu acho legal que ali do lado tem a janela do apartamento da Mônica, que dá pra ver o apartamento do cara pelado. Cantar Smelly Cat, né? Quem não gostaria? Ela pegar o violão e dar uma de Phoebe. Olá, boa noite. Friends, uma das séries mais bem-sucedidas de todos os tempos está completando sabe quanto, Didi? Quanto? 25 anos. Incrível, né? Incrível. 25 anos e quando começou, porque a sitcom americana, que conta aí as aventuras de seis jovens começando a vida adulta em Nova York, continua atraindo novos espectadores mesmo depois de 14 anos, do fim da série. Até a gente estava esperando depois do fim da série que eles se reunissem e fosse fazer um filme mesmo, né? Não rolou. Mas não rolou. Não rolou. Tá bom, mas dá pra comemorar, gente. Sabe por quê? Porque foi aberta uma exposição com os cenários mais marcantes. Aí o público pode interagir, fazer selfies, se sentir um pouco Friends, ficar dentro da série. Claro. Vamos lá. Foram 236 episódios em 10 temporadas. Guilherme, de I Love Lucy a Chernobyl. A indústria tem feito milhares de séries no mundo todo, mas Friends continua sendo uma série que vive, mora no nosso coração. Por quê? Porque os personagens são carismáticos, as situações que eles vivem dá pra gente se identificar e eu acho que assim, à medida que eles cresceram, a gente cresce também. É uma coisa muito cotidiana que acontece com a gente no nosso dia a dia e aí como as pessoas se identificam, elas conseguem rir daquilo até hoje. Mano, eu acho que porque elas mostram um pouco de tudo que tem na humanidade. E além do que, eu acho que todo mundo se enxerga um pouquinho em um dos personagens, né? Você começa a assistir e você se torna amigo deles, né? Isso que eu acho que é a grande sacada da série, né? E as participações também eram incríveis. Teve Bruce Willis, teve Rizzi Winterspun, teve Brad Pitt no início do relacionamento dele com a Jennifer Aniston. Os convidados foram marca registrada da série, 149 participações no total. Algumas tão especiais que, se contar, tem mais de 10 vencedores do Oscar. Outra marca eram os bordões utilizados por alguns personagens. E na Casa Warner tem uma sala dedicada a eles. E também um quiz onde um visitante pode saber qual personagem é na série. Qual o seu personagem predileto de Friends? O Chandler. Por quê? Ele é muito engraçado, ele é muito divertido, é o meu favorito. O Chandler, você quer nos dar um sorriso? Ok. A Phoebe, que é a Lisa Kudrow, que era a mais sem noção de todos, é o melhor personagem que tem Friends. Mas eu gosto muito do Ross, e eu acho que ele e a Rachel são o melhor casal da série. Eu, Ross. Take thee, Emily. Take thee, Rachel. E a Mônica, pelo jeito dela ser, ela é a mãezona do grupo, ela adora ser a anfitriã, ela é a amiga que sempre está em todas as partes, e eu tenho um pouco de organização e limpeza como ela também. Oh, olha ela. Estou tão feliz. Na Casa Warner, qualquer fã vai se sentir mais Friends do que nunca. Lá é possível tomar um café no Central Park, se divertir no apartamento de Joey e Chandler, usar o batom Ishi-Bun e até bagunçar a cozinha da Mônica. Se tiver coragem. Qual foi a ativação que você mais gostou? O apartamento da Mônica. A cozinha da Mônica. Por quê? É a cara dela. Eu acho legal que ali do lado tem a janela do apartamento da Mônica, que dá pra ver o apartamento do cara pelado. Eu lembro da cena que a Phoebe, ela tá nesse apartamento, e ela vê o apartamento da Mônica quando o Chandler e a Mônica estão se beijando e eles não sabiam que eles estavam namorando ainda. Cantar Smelly Cat, quem não gostaria lá, pegar o violão e dar uma de Phoebe? A audiência do João ali. Infelizmente, os ingressos pra Casa Warner, onde acontece a exposição, já estão esgotados. Além de Friends, tem outras séries do canal também presentes, como Flash, Riverdale e Harry Potter. A entrega dos prêmios do Emmy tá começando agora nos Estados Unidos. É a eleição da Academia de Artes e Ciências Televisivas para as melhores séries, minisséries e telefilmes do ano. A última temporada de Game of Thrones lidera a lista dos indicados, concorrendo em 32 categorias. Seguido de The Marvelous Miss Amazing, que tem 20 indicações. Olha, outro candidato esta noite em Los Angeles é a série Succession, disputando cinco estatuetas. Entre elas, melhor série dramática e melhor roteiro. O colunista de TV Tony Góes conta mais pra gente. Um rei sente que o fim está próximo, mas pra qual dos seus filhos ele deve deixar o seu reino? Essa é a trama da peça Ray Lear, um clássico de Shakespeare, e que depois foi copiada por inúmeros filmes e até novelas. E é também o mote central da série Succession. Essa segunda temporada tá até melhor, tá mais picante, com mais intriga. O rei, nesse caso, se chama Logan Roy, é um poderoso magnata da indústria da comunicação. É mais ou menos inspirado no Rupert Murdoch, aquele bilionário australiano que é dono de vários jornais sensacionalistas, foi dono da Fox antes de vender pra Disney, e ainda mantém o controle sobre o canal Fox News, que costuma pender à direita. Tudo isso foi meio copiado no Logan Roy. Ele tem quatro filhos, três rapazes e uma moça, e nenhum dos quatro é uma escolha óbvia. Um dos rapazes, o mais velho, quer ser presidente dos Estados Unidos. Tem outro que até leva jeito pro negócio, mas ele é viciado em cocaína. A moça era consultora política, ela talvez seja a melhor escolha, mas o marido dela, que ela conseguiu com que trabalhasse na empresa, é um palerma. E ainda tem o irmão menor, que é uma criança mimada e tenta fazer piada inconveniente o tempo todo. Todos eles meio que lutam entre si pelo controle dessa companhia, que também passa por uma crise. Ela tem uma outra empresa que está tentando comprá-la e eles também estão tentando comprar um outro conglomerado. Parece confuso? É. Mas os dramas humanos são deliciosos. Todo mundo é meio mal, ninguém presta em Succession. É como um novelão, só que do mal. Lembra nesse ponto This Is Us, que é outra novela em forma de série, mas aqui ninguém presta. Com o avanço da tecnologia, tinha gente que dizia que o livro ia acabar e os e-books iam tomar conta do mercado. Mas as livrarias sobrevivem e mais ainda, novas opções vão abrindo a cada esquina. E o público? Continua fiel. Mas o Metrópolis foi saber quem são essas pessoas e o que elas buscam nas livrarias, que são muito mais do que lugares para vender livros. Com tanta livraria fechando por aí, você abrindo uma nova unidade, né? Qual que é o segredo? É, olha, eu acho que é uma coisa muito natural da nossa história, assim. A travessa vem crescendo e observando o mercado. Então a gente tinha esse sonho antigo de fazer uma livraria legal em São Paulo. Uhum. E isso passou por diversas fases e tal, até que a gente descobriu Pinheiros com as suas pequenas lojas muito bem curadas, né? Com um acervo maravilhoso e tal. A gente percebeu que podia fazer uma loja dessa aqui. Em meio à crise que atingiu em cheio as mega livrarias, Rui Campos resolveu abrir a sua primeira loja de rua em São Paulo. E não se arrependeu. Prova que o mercado ainda tem muito a oferecer. A boa livraria é a livraria que interpreta o público que frequenta. É um trabalho de lapidação, né? O que é legal também é a questão da livraria de rua. Porque cada vez mais é que essa rua passa muita gente andando. Então, muitas vezes a pessoa fala, uma livraria, eu vou entrar nisso, né? Isso aconteceu agora, né? Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. O rapaz estava ali fora e falou, nossa, eu ia comer um doce aqui na frente. Pensei, ah, só falta uma livraria, eu tenho que esperar uma pessoa. E olhei e tinha uma livraria. É interessante, porque ela chama... As pessoas têm vontade de entrar numa livraria. As sócias Roberto e Daniela também escolheram o bairro de Pinheiros para abrir a Livraria Mandarina. E apostam no ambiente como um dos grandes atrativos. Nosso negócio não é só vender livro. É dar esse ambiente, dar esse conforto, esse acolhimento, que a leitura também dá, né? No mundo agitado que a gente vive. As livrarias viraram, assim, praças, né? É a praça. É o lugar onde você vai passear. É o lugar onde você vai se atualizar, né? Se conectar. Sim. E você sente aqui, nessa loja e nas outras travessas, esse público que vai pra conversar, vai pra conhecer pessoas? Eu acho que sim. Os números mostram bem isso, né? Porque a gente tem um crescimento enorme no fim de semana. Uhum. Porque virou programa, né? Sim. A rua aqui, o bairro, fica muito animado o fim de semana com todas essas operações aqui de lojas, bares e restaurantes, etc. E é justamente aos finais de semana que as livrarias recebem um público cada vez maior. Eu tenho um tempo livre, eu corro pra livraria. Uhum. Qualquer tempo livre. A livraria é um lugar especial pra gente aprender e eu frequento praticamente todos os finais de semana, especialmente aqui no sábado, lá em Martins Fontes. Semana passada eu tava aqui e li um livro inteiro. Eu tenho um problema com livrarias, eu não posso ver uma que eu já entro. Vai viajar daqui três dias, vai lá pra Amazonas, vou ter que levar um livrinho, né? É básico. Com tantos atrativos, comprar livros não é o único interesse de quem frequenta livrarias. Normalmente eu vou pra poder descansar um pouco, às vezes a rotina tá muito louca, a gente senta, vai ouvir uma música, é um espaço bem tranquilo pra fazer isso. Tomar um café também. Eu fico, fico, tomo café. Eu acho que eu fui três vezes na livraria essa semana, uma delas pra trabalhar. Um espaço onde parece que você entra por essa porta e se transporta pra um outro lugar. Então, momentos que a gente precisa de criatividade, pensar num projeto novo ou dar aquela zerada, sabe? Numa semana muito intensa. Esse é o lugar perfeito pra estar. E a clássica pergunta, tem wi-fi? Vocês ouvem muito isso aqui na travessa? Tem. Livraria é um lugar de conexão, né? A gente botou wi-fi achando que a gente ia ter muito dessa pergunta, mas as pessoas não fazem essa pergunta. Não fazem essa pergunta. Sabe que fazem a pergunta? Por isso que eu acho que tem uma coisa diferente assim, elas fazem a pergunta, tem jornal? Livraria é um lugar meio sagrado pra mim, então eu não uso celular em livraria, acho até pecado. Você é daquelas que chega na livraria e já pede wi-fi? Então, sou. Normalmente eu já pego wi-fi, às vezes até pra pesquisar alguma coisa sobre o livro, alguma recomendação, alguma coisa do tipo. Mas como às vezes eu vou mais pra relaxar mesmo, aí eu peço wi-fi mais pra ouvir uma música, sentar lá no chão da livraria e ficar tranquila. A gente tem uma frase bem cabotina, mas é interessante, a gente fala assim, livraria é um lugar pra você ir ler e ser lido, né? Uh, 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 que beleza! Uh, 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 que beleza! Momento das artes visuais no Metrópolis com as exposições pelo mundo. E aí E aí E aí E a peça Sísifo estreou no Festival de Curitiba deste ano e já teve uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro. O texto escrito pelo Vinícius Calderoni e pelo Gregório do Vivier foi inspirado no personagem da mitologia grega que recebe um castigo dos deuses. Sísifo era esperto e sempre tramava contra os deuses. Sua punição foi exemplar, empurrar uma enorme pedra montanha acima. Chegando ao topo, a pedra rola novamente até o chão. A ação recomeça e continua infinitamente. Gregório do Vivier e Vinícius Calderoni começaram o projeto do espetáculo Sísifo quando tiveram um insight de que este personagem é um gif. O primeiro gif da humanidade. É um sujeito que está preso dentro de uma ação e ele está condenado a repetir aquela ação para todo sempre. E é um pouco essa imagem do gif e também é uma ótima imagem que a gente foi vendo para ler o país. Que é um país preso em suas próprias repetições históricas assim. E também para entender o amor, que o amor é sempre a história de uma construção e de um desmoronamento fatalmente. E aí demorou um tempo até a gente chegar efetivamente nesse dispositivo. E essa rampa fica sendo uma espécie de metáfora da vida, né? Quem disse que essa é uma pista de dança? Eu disse. Mas eu mudei de ideia e isso na realidade é um campo de girassóis. Isso não é realidade, senhora. Isso é uma loja de produtos naturais. Tem uma coisa legal dessa rampa que ela é um signo, ela é quase um meme. Então a brincadeira nossa é meio legendar assim. Como é que a gente pode legendar essa rampa? Dentro dessa linha reta, todas as travessias do mundo. Dentro desse mundo, um mundo de travessias. É esse o jogo. Deseje-me sorte. Agora existe um certo ceticismo, eu acho, em volta de todo o texto. Tem a proximidade com o colapso iminente, tanto amoroso quanto planetário. Isso aí está presente o tempo todo e eu acho que é uma característica da nossa geração. Hoje em dia todo climatologista, todo sério, vai dizer assim. Olha, é o fim do mundo realmente algo que a gente deveria estar discutindo agora. Porque a gente, o ser humano, está causando o fim da própria espécie. Mas na peça eu acho que a gente fala inclusive um pouco disso. De uma necessidade, não de cinismo, mas de engajamento com a vida. Contra o pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Dizia Gramsci, esse filósofo proibido hoje, por aí. Mas é a verdade. Acho que a peça fala um pouco disso. Sem nunca cair na sentideria. Oi, meu nome é Ornella e eu deixei de fazer brigadeiro artesanal para fazer sentidos. Sentido, eu costumo brincar que é que nem saca-rolhas. Todo mundo precisa, mas você só sabe que não tem quando precisa. Há sentido que eu digo, é para a vida mesmo. A questão da tecnologia está presente na vida da gente. Está em excesso. Mas também foi graças à tecnologia, graças a um celular, graças ao Instagram que a gente ficou sabendo que a Fernanda Montenegro viu o espetáculo de vocês. E, sabe, ficou super emocionado. Aquilo é muito emocionante. É um fórum de resistência desses falhos? Ele ficou muito emocionado mesmo. Porque tem uma coisa linda dela que eu acho que é uma devoção de uma vida inteira ao teatro. E essa felicidade de ver o teatro continuar deve ser uma coisa que eu acho que também é muito, né, emocionante mesmo, assim. Sim, a nossa existência como país, ela é consequência direta do xilique de um príncipe mimado. Eu vou governar esse país sozinho, ó. Eu não pedi para nascer. Greg, seu nome está, acho que pela vida, mas agora principalmente pelo programa da HBO, né, que é Greg News. A coisa do seu discurso da esquerda. Como é que fica isso no teatro? Então, é claro que a política está presente na peça como uma ferramenta, eu acho, de união nesse sentido, sabe? Mais do que de discriminação, assim. Eu acho que é um momento em que a gente tem que estar de braços abertos, até para a diferença. Até que aqui nasceu a vida na Terra. Então, a fotossíntese. Mais um bilhão de anos foi preciso para que nascessem os primeiros organismos multicelulares. A gente queria, na verdade, uma peça para Gregório fazer uma coisa mais Ivete Sangalo mesmo. Sair com uma perda de três a quatro litros d'água, para depois ele ficar se hidratando continuamente. Engraçado, cara. Tinha um casal que estava do meu lado e que eles estavam preocupados com você, cara. Parece seguro afirmar que o próximo passo da humanidade... Vini, você já disse em algum lugar aí que entre as inspirações para vocês estão as chars dos cartões do Milor, da Laerte e o Domingos Oliveira. Sim. Sobretudo, o desfecho da peça alude a um momento muito emblemático do Domingos, que é uma fala sobre o homem lúcido, que ele tem num filme que, se não me engano, é o Separações. Já que a festa é inevitável, divirta-se, né? Pode também o homem lúcido optar pela vida. Aí, então, ele esgotará todas as suas possibilidades. Tem uma escolha que é luminosa dentro da morbidez que existe, mas sem negar que existe o horror, o terrível, a morbidez. Esse momento tal que a gente está vivendo, eu acho que tem muito a ver com o reacionarismo. E o reacionarismo vem de reação, né? Então, é uma reação mesmo, acho que avanços enormes que a nossa sociedade sofreu nos últimos 20 anos mesmo. E, da mesma forma, eu acho que a esse governo, a sociedade está respondendo de uma maneira muito poderosa também. O MASP teve recorde de visitação esse ano. As peças, essa peça teve também, assim, eu nunca vivi isso. Esse fenômeno de público que foi no Rio, que pelo jeito está sendo aqui também em São Paulo. Então, eu acho que o teatro hoje é o momento de lembrar mesmo que tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E a cultura, basicamente, é o que nos une. Rui, você que está assistindo, será que sua vida não está precisando de algum sentido? Se não é a sua, de alguém da sua família, aquele primo que está toda terça-feira vomitado numa sarjeta, vamos dar um sentido de presente? Vamos? Vamos lá. Mais de 2 milhões de pequenos blocos coloridos transformados em personagens icônicos nos quadrinhos. É o que você vai ver na exposição The Art of the Brick, que abriu na última sexta-feira na OCA, do Parque do Ibirapuera. Batman, Super-Homem, Flash, Mulher Maravilha, está todo mundo lá. Tchau, tchau. E aí